Bom dia pessoal, estou aqui, Kelly, do Belém do Pará, mais uma vez, para falar com vocês da tragédia que aconteceu lá na minha cidade, no Pará, o barco que virou, matando várias pessoas e deixando várias vítimas feridas também. Então, eu estou aqui para falar que as pessoas de mais condição que puder ajudar a abraçar essa causa voluntariamente, que vão fazer alguma coisa aí também, virou um barco também em Salvador, machucando várias pessoas, chegou a afundar, machucando vários feridos aí também. Então, você que tem condição boa, que pode ajudar, não vão negar essa ajuda não, gente, vamos ajudar, vamos abraçar a causa, porque vocês sabem que os órgãos governamentais não estão nem aí para isso. Então, a gente que é da população, que tem uma renda maior, o meu esposo está para lá, o Vitor, está ajudando nessa causa. Então, a gente que tem uma renda maior, que tem um pouquinho de mais dinheiro, que acaba ajudando, com roupas de cama, alimentos, muitas pessoas estão precisando disso agora. Também, talvez, não é só ajuda financeira, mas também um apoio, um conforto, um abraço, uma palavra de carinho, vale até muito mais do que uma ajuda financeira. Mas aí, eu estou de preto assim, para dizer a tristeza que eu sinto do que aconteceu lá no Pará, né? Eu sou de Parazinho, Pará-Cidade, eu sou de Parazinho na cidadezinha antes. E também eu queria deixar claro para vocês, aquele caso também que a gente fica dignado com as coisas que aparecem no jornal. Eu sou uma pessoa de não assistir muito jornal, mas a gente fica dignado. É com aquele caso que aconteceu em São Paulo, a professora que foi atacada pelo aluno. A professora que foi atacada pelo aluno. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Ah, desculpa, gente, nem em São Paulo, não. Em Santa Catarina, a professora que foi atacada pelo aluno. Então, para vocês verem, o professor já é um professor que é mal renumerado. Já são pessoas que são mal renumeradas no Brasil, como outros cargos aí, né? Que a gente não precisa falar. São mal renumerados. Ainda vai para a sala de aula, para dar aula. E acaba chegando lá, é atacada pelo aluno, daquela forma que ela foi atacada. Tão violentamente, sem poder se defender. Porque hoje o professor não pode se defender. Ele é atacado, o aluno vai para uma instituição de caridade, né? Ou vai fazer um tratamento psicológico e o professor fica aí. Então, a gente espera que esse caso não termine aí, né? Que esse caso venha a ter um grande sucesso aí para a professora, né? Porque eu acho assim, a pessoa sai de casa e não sabe se vai voltar. Porque existem muitos alunos bons, mas existe esse tipo de aluno que é um, dois, né? Que atrapalha a classe inteira. Então, eu estou aqui para falar disso também. E falar também, assim, que esses alunos, assim, isso muito vem de casa, né, gente? Hoje em dia, a educação parte de casa. Então, se você tem uma família estruturada, uma família mais antiga, você vai ter que ele, então, vem tudo muito de casa. Se seu pai for um homem agressivo, talvez o filho. Então, a psicóloga tem que analisar o que esse aluno era dentro de casa. Como que era a manifestação dele entre os familiares. Talvez que já era uma pessoa agressiva, uma pessoa pacata, né? Então, tem que ver, né? Como é que é isso, né? Como é que funciona. Então, hoje em dia está muito difícil. Aí, hoje em dia, o governo ainda quer tirar R$10 do salário mínimo. Se o governo tirasse R$10 do salário mínimo para ajudar causas trabalhísticas, tudo bem, mas o governo quer tirar R$10 do salário mínimo. Para quê? Para encher mais os governadores de dinheiro? Se fosse por uma causa, por um aumento de salário dos professores, ou um aumento de, para ajudar causas sociais, ajudar os hospitais também, que estão muito desastados aí. Principalmente os lá de Parazinho, para aquelas regiões de lá do Nordeste, né? Se fosse para ajudar esse tipo de pessoas, tudo bem. A gente até concordaria, concordaríamos. Mas tirar R$10 do salário mínimo, para quê? Porque o Brasil está em falência? E que culpa temos nós disso, né? Sendo que os deputados ganham muito mais de R$15 mil por mês, né? Então fica aí a dica para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Eu estou toda de preto assim. Eu fico tique nada com essas coisas, né? Acho que aí não fica.